Governo não aprova mudança no auxílio-doença do INSS. Vou apresentar para vocês essa matéria. Acontece que essa alteração na regra do auxílio-doença é um plano antigo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário. Com mais uma notícia nessa quinta-feira, hoje 29 de abril de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade. Já se inscreve para receber nossos vídeos com as principais notícias e informações, dicas. Com as explicações que eu costumo trazer aqui todos os dias para tentar ajudar as pessoas. Não se esqueça. Acabou o vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe os seus comentários para eu poder voltar para tentar ajudar vocês. Já deixe aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Eu estou falando das alterações das regras do benefício por incapacidade temporário. A ideia de alterar as regras do auxílio-doença do INSS foi desenhada em 2019 pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Para a gente entender melhor, os membros do Ministério da Economia avaliam que agora o momento é outro, diferente daquele. Por causa da crise, muitas empresas não têm dinheiro em caixa para poder bancar o benefício dos trabalhadores em troca de compensação que viria apenas depois com o abatimento de tributos. Acho que você começou a entender essa situação. Qual era a proposta? Atualmente, os 15 primeiros dias de afastamento do empregado são pagos pela empresa. O auxílio-doença passa a ser pago pelo INSS somente após a perícia médica, só depois do 16º dia. Então, as duas primeiras semanas, quem paga é a empresa. Depois, quem continua pagando o benefício para o trabalhador que precisar ficar afastado por algum problema de saúde é o INSS quem paga. Porém, há perícias que levam mais de um mês para serem realizadas. Nós sabemos das enormes filas que existem dentro do INSS. O período em que o funcionário fica sem pagamento, infelizmente, ele não recebe da empresa porque está afastado e nem recebe do INSS porque o benefício ainda não foi liberado. É o que eles chamam de limbo previdenciário. Ou seja, você não recebe da empresa e nem do INSS enquanto aguarda uma resposta do INSS para ver se o seu pedido de auxílio-doença foi aprovado. A ideia chegou a ser estudada pela equipe do ministro Paulo Guedes em 2019 e a surpresa é que não deu certo. Era que a empresa assumisse o pagamento do auxílio-doença retirando essa responsabilidade do INSS. É isso mesmo? Por essa ideia que eles tinham em mente. Fazer com que a empresa é que fosse responsável por pagar o auxílio-doença. O governo vetou o mecanismo aprovado no orçamento 2021 que previa essas mudanças nas regras do auxílio-doença. Para ampliar a verba controlada por deputados e senadores, o Congresso havia reduzido os gastos com benefício na expectativa de que o modelo de pagamento fosse alterado, transferindo o custo para as empresas. É isso mesmo que você entendeu, deputados e senadores queriam mais dinheiro no bolso para levar lá para as sociedades de origem, para o seu eleitorado oferecendo para fazer novos projetos, enfim, para conseguir garantir ali o seu voto lá em 2022. O que eles teriam que fazer? Eles queriam tirar dinheiro do governo para isso, retirando o dinheiro do INSS, falando o seguinte, a partir de agora quem paga o auxílio-doença, quem é responsável, são as empresas, assim ia sobrar mais dinheiro. Mas o acordo com lideranças do legislativo, aquelas pessoas que fazem as leis, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, retirou esse trecho do orçamento que foi aprovado no fim da semana passada com proibições e bloqueios, são vetos e bloqueios dessas despesas. O objetivo foi garantir recursos suficientes para o pagamento de gastos obrigatórios, como aposentadorias e outros benefícios do INSS. Esses gastos são obrigatórios, e no entanto, deputados e senadores haviam tirado esse dinheiro para utilizar em recurso, para conseguir verbas para novos empreendimentos, por exemplo, para obras, enfim, para levar dinheiro lá para suas bases eleitorais. Sobre o corte da verba do auxílio-doença, em março, o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, cortou cerca de 4 bilhões de reais, que seriam a estimativa de despesas de benefício por incapacidade do auxílio-doença. Esse dinheiro para o pagamento do auxílio-doença, partindo aí da premissa de que o governo enviaria uma medida provisória alterando as regras do auxílio-doença. O movimento fez parte da estratégia para turbinar as emendas parlamentares, ou seja, o dinheiro para deputados e senadores, usados aí, portanto, por esses para destinar recursos, destinar dinheiro do orçamento a projetos e obras de suas bases eleitoreiras. Segundo técnicos da equipe econômica, esse corte do auxílio-doença não tem aprovação da pasta. Assim, o orçamento foi aprovado, já havia sido indicado a medida provisória, e nem chegou a ser publicado com essa medida, pois o assunto ainda está em discussão pelo governo. Esse, no caso aí, havia sido criado um mecanismo para que 4 bilhões de reais em emendas fossem liberados após a aprovação de uma lei ou apresentada em uma medida provisória que alterasse as regras do pagamento do auxílio-doença. Sem consenso, sem acordo, o presidente da República vetou, ou seja, proibiu esses gastos que estavam condicionados à alteração de benefícios previdenciários. Já me imaginou mudar o auxílio-doença nesse momento de crise em que as empresas não têm condição? As empresas seriam responsáveis por pagar o auxílio-doença. A mudança no orçamento, no orçamento do ano de 2020, o Congresso também incluiu um mecanismo semelhante que foi criado, despesas aí dependentes da aprovação da medida da legislativa no futuro. A estratégia também fracassou lá em 2020. Na época, a liberação de 6 bilhões para obras, para a área social, para programas Minha Casa Minha Vida, só aconteceria caso a aprovação da proposta de emenda da Constituição, da proposta de emenda constitucional e emergencial, cujo principal objetivo era conter o crescimento das empresas públicas, inclusive com medidas de corte de gastos, com o funcionalismo público. A proposta só foi aprovada em 2021, após ser desidratada, portanto, o governo teve que bancar 6 bilhões de outra forma. Acontece, acho que você entendeu a situação, o governo, portanto, não aprova a mudança do auxílio-doença. Eu estava devendo essas informações para vocês, que foram publicadas hoje, vai ficar aqui na descrição desse vídeo, para você poder ler, compartilhar com as outras pessoas, para poder entender melhor essa situação. O governo queria utilizar dinheiro obrigatório, dinheiro que é destinado para pagar benefício do INSS, exclusivamente do auxílio-doença, para pegar bilhões de reais que seriam destinados a esses trabalhadores, que não têm condição de trabalhar, até que eles se recuperem, para utilizar esse dinheiro. Então, não foi aprovada a mudança no auxílio-doença. Compromisso do canal, compromisso cumprido, de trazer essa informação, caso houvesse essa mudança no auxílio-doença. O auxílio-doença não mudou, 15 primeiros dias continuam por conta da empresa, do empregador, e somente a partir do 16º dia, é que o INSS paga, não vai ser responsabilidade da empresa, como o governo queria. Por favor, dúvidas, deixe aqui nos comentários desse canal, para eu poder voltar, para esclarecer para vocês, e qualquer outro tipo de mudança, eu prometo, compromisso aqui, está informando vocês. Um forte abraço a todos que acompanham os vídeos desse canal. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 29 de abril de 2021, e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Sempre compartilhe esses vídeos, para que as pessoas se mantenham informadas. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo.